Olá, pessoal! Nesta videoaula vamos estudar idiomas e collocations, que seriam expressões idiomáticas e colocações. O que quer dizer isso, expressões idiomáticas e colocações? Na verdade, é uma questão bastante simples. E expressões idiomáticas são expressões que só existem lá na língua deles para determinar, por exemplo, às vezes é uma figura de linguagem, às vezes é um exemplo, uma comparação, que são típicas do idioma inglês. Por exemplo, para vocês entenderem melhor, aqui no Brasil, quando a gente acha uma coisa muito fácil, o pessoal não costuma dizer, ah, isso é mamão com açúcar, né? Agora, imagina tu chegar para um americano e dizer, ah, this is easy, this is papaya with sugar. O cara vai ficar te olhando e ele não vai entender nada. O que ela quer dizer com isso? Mamão com açúcar, papaya with sugar. Então, no inglês tem muitas dessas expressões. Hoje a gente vai aprender algumas delas. Depois, se vocês tiverem mais interesse ainda, basta digitar em qualquer site de busca idiomas, ele vai aparecer uma lista enorme sobre essas expressões idiomáticas. Por exemplo, em inglês, quando eles querem dizer que uma pessoa está se sentindo quentinha, warm and cozy, cozy quer dizer aconchegada, eles costumam dizer assim, snug as a bug in a rug, que seria todo envolvido, todo arrumadinho como um inseto num tapete. Então, aqui tem um insetinho todo envolvido por um tapete bem quentinho, né? Então, é uma espécie de figura de linguagem que eles usam para falar quando tu está se sentindo aquecido e aconchegado. Temos um outro exemplo aqui, que é bastante usado, inclusive, no inglês corporativo, que eu digo, no inglês do mundo dos negócios. Quando eles querem que uma equipe renda ainda mais do que já está rendendo, eles costumam dizer isso aqui, ó, Go the extra mile, let's go the extra mile, ou seja, vamos ir mais uma milha, vamos ir uma milha extra, né? Que seria make an extra effort, que seria fazer um esforço extra. A gente ouve muito isso nos filmes, também em documentários, quando eles estão falando sobre um grande empreendimento, né? Eles costumam dizer, everybody went the extra mile, todo mundo foi uma milha extra. Falando em milha, é bom eu ressaltar com vocês a questão do sistema métrico norte-americano. Nos Estados Unidos, por exemplo, nas estradas, em vez de eles falarem em quilômetros, eles falam em milhas. Uma milha seria aproximadamente um quilômetro e meio, por aí. Então, é bom vocês também ficarem ligados nessas questões da diferença, né? Do cotidiano, da forma como eles enxergam as unidades, a rotina, as questões deles, porque assim vocês conseguem compreender melhor os textos, compreender melhor um livro, alguma informação que vocês tiverem que ler em língua inglesa. Vamos ver mais alguns exemplos? Olhem só. Aqui, eu tenho uma mocinha dando um discurso, né? Ou fazendo uma apresentação, e aí tem uma brincadeirinha aqui, como se tivesse um raio-x ao vivo, e dá para enxergar borboletas dentro da barriga dela. Então, eles usam essa expressão, butterflies in my stomach, que seria borboletas no estômago, quando a pessoa está sentindo, assim, um frio na barriga, ela está sentindo um pouco nervosa, um pouco ansiosa para fazer alguma coisa. Então, feeling nervous, lembrando que não é nervoso de brabo, né? É nervous de ansioso. Então, eles usam essa expressão, butterflies in my stomach. É bem comum naquelas comédias românticas que a gente assiste quando a mocinha sente borboletas no estômago. E é uma expressão que aparece tanto, mas tanto, nesses seriados, nos filmes, que ela acabou quase internalizada aqui no português. Eu já vi pessoas aqui no Brasil falando, ai, eu estou sentindo borboletas no estômago. Mas é uma expressão que tem origem lá nos Estados Unidos e na Inglaterra, uma expressão da língua inglesa. Mais um exemplo aqui, ó. Aqui nós temos as fases da lua, né? Aqui todo o desenhinho das fases da lua, crescente, minguante, lua cheia. E eles têm essa expressão que eu acho muito interessante. Once in a blue moon, que seria uma vez na lua azul. O que seria essa lua azul, né? Seria um fenômeno astronômico que é bem raro. Então, eles usam essa expressão once in a blue moon para falar quando uma coisa raramente acontece. Aqui nós temos um dos frequency adverbs, hardly ever. Se vocês quiserem dar uma recapitulada em frequency adverbs, dá uma checada lá nas videoaulas que lá tem uma aulinha especial sobre frequency adverbs. Hardly ever, então, raramente. Também no inglês é importante salientar a importância das collocations. O que que seriam colocações? Vou explicar pra vocês. São expressões que a gente usa naquela língua quando uma palavra casa com a outra. Que é o modo como eles constroem um significado. Querem ver? Com o exemplo vai ficar mais claro. Aqui no Brasil, quando tá chovendo muito, muito, quando a chuva é muito, muito forte, a gente fala assim, chuva forte. Em inglês, eles não usam strong rain, eles dizem heavy rain, que seria chuva pesada. Agora, imagina tu sair debaixo de um temporal e comentar com o pessoal lá na parada de ônibus. Nossa, que chuva pesada. O pessoal vai achar meio estranho, não é? Pois bem, porque aqui no Brasil, a colocação certa, a combinação entre o substantivo chuva e o adjetivo, o adjetivo que a gente usa nessa situação é forte. E no inglês, o adjetivo que eles usam, então, é pesado. Heavy. Ok? Vamos ver um outro exemplo? Aqui no Brasil, quando a gente quer dizer que alguém tem que ficar atento a uma aula, nós pedimos para prestar atenção. Essa é a expressão que nós usamos. No inglês, eles usam o verbo pagar. Pay attention. Mas vocês não vão traduzir quando vocês lerem num texto Ah, the students are paying attention. Os estudantes estão pagando atenção. Não. A gente vai entender que é a forma como eles dizem prestar atenção em inglês. E tu vai traduzir como nós falamos aqui no Brasil. Os alunos estão prestando atenção. E para finalizar, uma coisa que nem todo mundo gosta de fazer, né? Eu, particularmente, não sou muito fã, que é a questão de lavar a louça, né? No Brasil, a gente usa o verbo lavar. Lavar a louça. A louça está lá na pia, me olhando com aquela cara dela, né? Então, a gente diz, vou lavar a louça. No inglês, eles dizem do the dishes. Eles usam o verbo do, que quer dizer fazer. Meio estranho, né? Fazer os pratos. Mas é a colocação que eles usam. Do the dishes significa lavar a louça. Então, essa foi a nossa videoaula para dar uma introdução ao conceito de idiomas and collocations. Sempre dá para pesquisar um pouquinho mais depois. Na internet tem muita informação sobre esse assunto. Se vocês quiserem, podem tirar uma foto da lousa para lembrar, pelo menos, dessas expressões aqui. E vai ser bem interessante vocês irem, por curiosidade mesmo, aprendendo como é riquíssima também a língua inglesa nesse sentido. Bye, bye. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri